Está chegando a resistência do samba, amor imperadores, o mundo te espera, e aqui tem em Fogo Neres, O mar vermelho e branco chegou, não nego você, meu amor, escreve no livro da tua história, tantas páginas de glória, avante vermelhante imperador, o mar vermelho e branco chegou, não nego você, meu amor, escreve no livro da tua história, tantas páginas de glória, Avante, avante vermelhante imperador, era uma vez, era uma vez, quem cruza o Brasil nascer, entre livros e sonhos florescer, a criatividade de um menino, embarcou, embarcou, não tem uma aventura de sentar, por terras mais distantes viajar, Do jazz uma paixão pra vida inteira, velhíssimo, ex-personagem, que a nossa família encantou, recebe, recebe essa homenagem, dos contos é imperador, Casos e acaso, analista de bagé, e nas ordes cariocas é de morte, é de fé, vem de Taubaté, saudosa velhinha, fofoque cadeado, é conversa da Dorinha, De novo, de novo, de novo Passos e acasos, analista de bagé E nas outras cariocas é de morte, é de sério Vem de tambaté, saudosa velhinha Fofoca e carteado, é conversa da dorinha Põe em frases, em frases estampadas nos jornais Que sonho, que sonho de um escritor Eu ao encontrar o laço pra vida um abraço e o amor despontor Pelo mundo, que lindo O bará homenagem, marcou sua jornada Encontro de paixões, cultura revelada Bate uma bola, rola e vibra, que bancada Oi, Bravíssimo Bravíssimo Colorada, eu sou É o primeiro coração Tingindo a avenida do meu samba Períssimo Causo nesse mundo de ilusão É caso Caso de amor ao pavilhão Tu és mais um leão O mar, o mar vermelho e branco chegou Mas era Era uma vez Uma vez Em cruzada, viu nascer O imperador Entre livros e sonhos florescer A criatividade de um menino Embarco Tu tem uma aventura de cidadão Por terras mais distantes viajar No jazz Tu és uma paixão pra vida inteira Veríssimo Veríssimo Ex-personagem Que a nossa família encantou Recebe essa homenagem Dois contos é Imperador Casos e acasos Analisa de Bagé E não só nas cariocas É de morte, é de pé Vem de Talbaté Vem de Talbaté Saltosa, velhinha O fogo que tá tirado É conversa da noria Casos e acasos Analisa de Bagé E não só nas cariocas É de morte, é de pé Vem de Talbaté Vem de Talbaté Saltosa, velhinha O fogo que tá tirado É conversa da noria Em frases Em frases estampadas nos jornais Querido G E só no meu presidinho É escritor E ao encontrar um laço Pra vida um abraço O amor despontou Pelo mundo Pelo mundo voou No bar a homenagem Marcou sua jornada Encontro de paixões Cultura revelada A bola, a bola E libra de bancada É gravíssimo Colorada emoção É o vermelho coração Digindo A avenida do meu samba Felíssimo Causo nesse mundo de ilusão É mais caso Caso de amor ao patriarca Tu és o que? Tu és o que? O vovô O vovô O mar O mar O mar É o vermelho Pra puxer Agora chegou Não temo você Meu amor É o meu amor Escreve no livro da tua história O que? É das páginas de glória Avante Avante Vermelhante Imperador Avante Avante Vermelhante Imperador De novo De novo De novo Avante Vermelhante Imperador Salva imperadores O samba Um beijo no coração Oração 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 Obrigado.